Tivinha de voz Telefone Telefone Olá! Sim, Paula! Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Lembra-te de cada encontro Que eu te disse que eu te sei Já, já, já... O que é que está? Pôs, eu preciso da tua ajuda Da minha ajuda? Para quê? Parece que eu passei com LOL De... Ah, na boa, já Onde? Aqui na minha fase Tá bem, 5 minutos, tu é aí? Tá já, então. Um pouquinho mais depois. Passe um favor. Obrigado. Que bom, acredito. Vá lá, eu sei que você está ajudando. Entre o time de season, imagina. O que é que eu vou fazer? Já que viste umas calças. O que é que eu vou fazer? 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 O que é que eu gosto disso? O que é que eu gosto disso? O que é que eu gosto disso? Não gosto disso, mas... O que é que eu gosto disso? O que é que eu gosto disso? Pronto, eu não gosto. Não acho que seja o ideal. Ah, pronto. É um de nós castos. Eu tenho que fazer tantos dias. Ahn? E está-te a dizer que não gostas de minha irmã. Eu já vesti 5 roupas e franzas. E dessa já gostas. Sempre é a nossa casa. Sempre. Mariana! Anda já aqui! Para quê? A tua cama é para fazer, sabes? Daqui a bocadinho já estou deitada outra vez. Olha que fica sentada nova. Escolha a tua! Oi que fica? Vamos lá. Mariana. Mariana... Mariana? Mariana! É isso aí, galera. Paule, daqui. Não, obrigada. Eu estou fazendo de jato. Ja, tem razão. Eu sou lá, tá bem? Obrigada. Pau. Sei. Estou morrindo. Já sei. A vez que tu vai aprender a andar descrita Não Ah, não Ah, vamos embora Vamos embora Não Fé Tá bem Agora és tu Mas tens de me ajudar Tá bem Agora és tu sozinha Acho que vou sair Gravou Gravou E foi isso pessoal Hã? E pronto pessoal com este vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sou a Paula E vocês já sabem Não se esqueçam de dar um like Thumbs up Simples com a Mariana E partilhar Começam o que acharam do vídeo Vocês pediram uma segunda parte Então... Obrigada a Paula Deiro Vou deixar na costa da descrição A primeira parte Obrigada a Paula Por ter ajudado a filmar E até E sigam-me nas minhas redes sociais Estão todas todas Na descrição E aí Eu amo vocês Até o próximo vídeo Bye Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Bye Tchau